Boa noite, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV. Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para dar continuidade no nosso curso gratuito de contabilidade. Mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão aqui onde estou passando o mouse para estar inscrevendo-se em nosso canal no YouTube. É bem fácil e gratuito, com apenas um clique você vai ter acesso total ao curso gratuito de contabilidade, questões de exame de suficiência, muito material bacana para você poder estar aprendendo e estar agregando conhecimento. Também, antes de começar a aula, eu queria agradecer aos 8 mil inscritos que já estão acompanhando Contabilidade TV. Hoje, aqui na metade do mês de julho de 2014, chegamos a 8 mil inscritos, um número que eu jamais sonharia em ter quando eu fiz esse canal aqui no YouTube. Então, muito obrigado mesmo de coração a você que já se inscreveu. E compartilhe conhecimento, divulgue nas redes sociais, dê um joinha no vídeo. Vamos passar para frente conhecimento agregando para nós mesmos o que é muito importante na nossa carreira. Então, galera, vamos ao que interessa, que é a aula. Então, vamos lá. Hoje, vamos para a aula 06, que fala sobre o balancete de verificação. Assunto bastante importante aí para poder estar dando introdução em outras demonstrações contábeis, tais como DVA, DMPL, DFC, balanço patrimonial, ADRE. Então, para poder estar fazendo essas demonstrações lá na frente, a gente tem que estar conhecendo, no mínimo, como que faz o balancete de verificação. Então, vamos ver para que serve, o que é, e fazer alguns exercícios também, para poder estar aprendendo aí na prática como que funciona o balancete de verificação. Então, vamos junto. O assunto de hoje, o balancete de verificação, como já foi dito, vamos ler um pouquinho aqui sobre ele, a teoria. O balancete de verificação é um pequeno balanço, assim em aspas, é um pequeno balanço, é como se fosse um balanço, preparado pela entidade que tem por objetivo verificar se o método das partidas dobradas foi obedecido ao longo do processo de escrituração dos fatos contábeis. Como vimos nas aulas passadas, o método das partidas dobradas determina que cada lançamento, os valores debitados e creditados nas contas contábeis sejam idênticos. Então, para resumir aqui, para cada débito tem que ter um valor igual de crédito. Isso que é partidas dobradas. Se você debitou o valor de 10 no caixa, por exemplo, você vai ter que acreditar um outro valor de 10. Pode ser num banco, sendo um exemplo de uma transferência do banco para o caixa. Débito de 10 no caixa, crédito de 10 no banco. Então, os valores têm que ser sempre iguais, o débito e o crédito. Se tiver diferente o valor, é porque está errado o seu lançamento. E aí não está correspondendo ao que propõe as partidas dobradas. Então, a cada débito tem sempre que ter um valor igual no crédito. E voltando aqui, como consequência lógica das partidas dobradas, todos os saldos devedores e credores da entidade devem ser iguais. Ou seja, saldo devedor, o que são contas de natureza devedora? O ativo e as despesas, ele tem que ser igual ao saldo credor. Contas de natureza credora, temos o passivo, o patrimônio líquido e as receitas. Então, no nosso balanceio de verificação, assim como no balanço patrimonial, o ativo somado com as despesas tem que ser igual ao passivo somado com o patrimônio líquido, mais as receitas, que são contas credoras. Então, é isso, basicamente, o balanceio de verificação. Vamos ver um pouquinho melhor, para poder ficar mais claro, visualizar melhor. O balanceio de verificação é gerado com base no saldo das contas contábeis disponíveis no livro Razão. Como a gente já viu na aula passada, no livro Razão. De lá, você extrai as contas e faz o balancete, para ver se está batendo o saldo devedor com o saldo credor. No balancete, são elencadas todas as contas e seus respectivos saldos devedores ou credores. E, ao final do balancete, são contabilizados os totais dos saldos devedores ou credores. Se os totais divergirem entre si, ou seja, se estiverem diferentes os saldos devedores ou credores, ficará evidenciado erro na escrituração e desobediência ao método das partidas dobradas. Então, se a soma dessas contas devedoras tiver um valor de 10 e a soma dessas contas credoras tiver um valor de 8, por exemplo, está diferente. 10 para 8. Sendo assim, tem algum erro que você cometeu. Ou na escrituração, ou um erro de conta, um número errado, você já sabe que tem algum erro. E, com o balanceio de verificação, você detecta esses erros para poder estar corrigindo e estar mais para frente, elaborando as outras demonstrações contábeis. Então, é muito importante saber o balanceio de verificação justamente por isso, para poder corrigir erros. Vamos ver um exemplo de balanceio de verificação. Então, o balanceio de verificação aqui na empresa X, coloquei o nome X. Você poderia colocar o nome que você quiser aí. O nome da conta vai ter... O balanceio de verificação vai ser sempre assim, com essa estrutura. Do lado esquerdo, a gente vai ter o nome da conta. Aqui eu coloquei o exemplo de fornecedores, caixa, capital social, entre outras. Aí tem os valores totais. Aí tem o saldo da conta, devedor e credor. Por exemplo, aqui, fornecedores. Fornecedores é uma conta do passivo. Então, ele tem saldo credor. Coloquei aqui no valor de R$ 2.000. Caixa é uma conta do ativo e ele tem saldo devedor. Ativo tem sempre saldo devedor. Passivo tem sempre saldo credor. Via de regra, assim. Às vezes, a gente faz os lançamentos que a gente vai ver lá na frente, né? Por exemplo, para poder estar diminuindo o caixa, você faz um crédito, né? Só que isso a gente vai ver lá nos lançamentos. Por enquanto, vamos prestar atenção apenas no balancete. O capital social é uma conta de natureza credora. Fica lá no PL. Portanto, ele está desse lado aqui do credor. Mercadorias é um bem. Portanto, ele fica aqui do lado devedor no valor de R$ 8.000. Duplicados vai receber um direito. E, sendo um direito, ele vai prevalecer ali no ativo. Então, ele tem saldo devedor. E duplicados descontados, ele é um passivo e vai ficar ali com saldo credor. Repare que você vai ter que estar... Vai ter aparecido em várias contas no decorrer do curso que você vai ter que acabar decorando qual a natureza de cada conta para poder classificar como devedor ou credor. Mas, isso a gente vai estar vendo lá na frente também fazendo vários exercícios e, aos poucos, você vai fixar isso aí na sua cabeça. O que vale saber agora, de momento, é que o total de saldo devedor tem que ser igual ao total de saldo credor. Para isso que serve o balancete. Se deu igual, se ele bateu os dois lados, o devedor com o credor, significa que está ok o seu balancete. Pelo menos isso, você pode ficar tranquilo e pode começar a se preocupar e fazer outras demonstrações. Se ele estiver errado, vamos supor que... Se você classificar, por exemplo, a conta caixa no valor aqui de... 3.000, se colocar como... Vamos supor, 1.500 aqui no lado do credor, vai dar errado. Não vai dar igual ao valor aqui do outro lado. Então, você provavelmente colocou um valor de número errado ou classificou a conta com a natureza num lado errado também. Se uma conta de devedor você colocou como credora, provavelmente você vai encontrar esse erro no balancete de verificação. Então, é isso, galera. Vamos ver aqui no exemplo acima. Vemos que os totais de saldo de devedores e credores estão iguais. E como consequência, podemos assumir que o método das partidas dobradas foi obedecido na escrituração. Resumindo, como eu já disse, bateu os dois lados, então está ok. Beleza, o balancete de verificação é isso. Geralmente tem mais contas. Isso aqui é um balancete de verificação mais simplificado, só para a gente poder estar aprendendo melhor. E para que serve o balancete, então, Fessor? Vamos explicar para que serve um balancete. O balancete servirá ao contabilista para verificar se as partidas dobradas foram obedecidas. Se o contador não efetuar o lançamento, registrar o débito de 100 e um crédito de 200, então ele terá desobedecido as partidas dobradas. Como consequência, o balancete irá indicar no somatório dos saldos que existem 100 reais em créditos a mais que em débitos. Como eu disse, então, se você colocar um valor a mais no lado credor, o lado devedor, por exemplo, vai ficar em defasagem e você vai ver que está errado o balancete. Então, para isso que serve, é para você verificar se as partidas dobradas foram obedecidas, porque cada débito tem que ter um valor igual ao de cada crédito. Vamos fazer aqui um exercício do CESP, exercício de concurso público, setor administrativo e da Polícia Federal, que é lá no ano de 2004. Se no balancete de verificação a soma dos débitos ou saldos devedores não for igual à soma dos créditos ou saldos de credores, é possível que os registros contábeis estejam incorretos. Porém, a igualdade dos débitos e créditos não garante a correção dos lançamentos contábeis. E aí, galera, você acha que essa questão é verdadeira ou falsa? Eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem resolver. Em seguida, eu vou estar mostrando a solução desse exercício para a gente poder estar aprendendo um pouco mais sobre o balancete de verificação. E aí, galera, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Vamos ver aqui a solução desse exercício. O comentário eu coloquei aqui para a gente poder estar lendo e estar explicando onde que está o acerto da questão. Nesse caso, a questão está totalmente certa e vamos ver porquê. Já vimos na aula que os erros identificáveis no balancete de verificação são limitados. Isto porque a comparação dos saldos credores e devedores permite apenas verificar se os lançamentos a débito e a crédito foram feitos em simetria, se eles foram feitos iguais. No entanto, se houver inversão de contas ou omissão de lançamentos, esses erros de escrituração não serão identificáveis e, por isso, não se poderá garantir a correção dos lançamentos. Então, está correta a resposta, bacana aí. Com o balancete de verificação, a gente consegue apenas verificar se os lançamentos de débito e crédito foram feitos iguais. Tem alguns lançamentos, assim, algumas ocasiões, que você não consegue verificar pelo balancete de verificação se ele está correto ou não. Que é justamente o que foi dito aqui nessa parte denunciada, a parte final. Porém, a igualdade dos débitos e créditos não garante a correção dos lançamentos contábeis. Vamos supor que você bateu o seu balancete. A princípio, se bateu, está correto. Mas, apesar disso tudo, ele pode estar errado. Vamos supor, os valores estão corretos. Mas, vamos supor, se você pega a conta caixa, que tem saldo devedor, e coloca como credora. Talvez o seu balancete vai bater. Só que a conta caixa está classificada errada. Uma conta que era para estar a débito e está a crédito. Provavelmente, talvez, seus números vão bater. Só que a classificação é errada, e nem porque bateu, está certo. Então, o balancete de verificação é mais para ver os resultados, os números que estão batendo. Alguns erros, assim, não dá para identificar no balancete de verificação. Então, não é uma ferramenta muito útil, porém, um pouco limitada. Mas, tem que estar sempre fazendo o balancete, porque já ajuda bastante a conferir se as partidas dobradas estão sendo obedecidas ou não. Vamos fazer um outro exercício aqui. Questão da ESAF, na Escola de Administração Fazendária, que é na prova de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. lá no ano de 2002. Aliás, esse cargo aqui é muito, assim, desejado pelas pessoas, porque paga muito bem trabalhar na Receita Federal. Então, é interessante a gente estar podendo fazer, assim, uns exercícios mais difíceis, né, de concurso público, para a gente poder estar aprendendo melhor. Vamos lá. A empresa Andaraí, Sociedade Anônima, né, CSA significa Sociedade Anônima, extraiu de seu balancete o seguinte elenco, resumido de contas patrimoniais. Aí temos aqui várias contas, né, tudo misturado, contas devedoras e credoras. E ele pergunta para a gente o seguinte, se agruparmos as contas acima, por natureza contábil, certamente encontraremos uma diferença entre a soma dos saltos credores e devedores. Assinale a opção que indica o valor correto. Aí, né, a alternativa vai dar a letra A, letra E, que temos que encontrar a alternativa correta. Peço que vocês pausem o vídeo e tentem classificar as contas, né, fazer o balancete aí em sua casa. Classificando, assim, numa coluna do lado esquerdo as contas devedores e do lado direito as contas com saldo credores. Depois você soma tudo e aí vai tentando achar a resposta aí baseada no que afirma a letra A, letra B, a letra C, a letra E, enfim, né. A dica é essa, tentem fazer. Em seguida eu vou estar mostrando uma solução como que se faz esse exercício para você nunca mais estar errando esse tipo de questão. Enquanto isso eu vou tomar uma água aqui, né, tomar uma aguinha aí e você vai treinando, pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, galera, pausaram o vídeo. Vamos lá, então, mostrar a solução do exercício. Bom, a primeira ação a ser tomada nesse tipo de questão é classificar o saldo das contas em devedores ou credores, como eu já disse ali atrás. Então, para facilitar a resolução do exercício, coloquei do lado esquerdo o enunciado e do lado direito a solução. E vamos estar fazendo aqui um passo a passo elas juntos. Então, como eu disse, primeiro passo é classificar as contas em devedores ou credores. Aí você vê ali, ações e participações. Ela é uma conta do ativo e tem saldo devedor. Ações e participações, né, é um direito ali da empresa. Então, você classifica aí como saldo devedor. Ah, professor, mas como que eu classifico todas essas contas? Como que eu vou saber se ela tem saldo devedor ou credor? Aí é aquilo que eu disse. Você vai ter que fazer muito exercício e começar a decorar as contas mesmo para saber como classificar. O que é conta do ativo? O que é conta do passivo? O que é receita? O que é despesa? Isso só com o tempo mesmo você vai pegar. Mas, pelo menos daqui para frente, você já sabe que ações e participações é uma conta de natureza devedora que figura ali no ativo. Então, a gente vai classificar com valor de débito. Aí, adiantamento a diretores. Você adianta um valor a diretores. Então, a empresa tem um direito de receber esse valor de volta. O diretor está devendo para a empresa. Então, é um direito que a empresa tem. Sendo assim, adiantamento a diretores no valor de 500 reais é uma conta do ativo que classifica com saldo de contas devedoras. Classificando o débito. Conta, banco, movimento. É dinheiro ali, né? A gente vai sempre figurar no ativo. O caixa, ele também tem saldo devedor. Caixa, dinheiro. Despesa com pesquisa. Despesa é sempre devedora. Bota na sua cabeça. Contas do ativo e despesas, você sempre vai classificar do lado devedor. E contas do passivo, do patrimônio líquido e de receita, você vai sempre classificar ali do lado credor. Então, despesa com pesquisa. Precisa, ele tem saldo devedor. Nosso balanceio de verificação, ele entra aqui do lado esquerdo. Aí, duplicados a pagar. É uma conta do passivo. É uma obrigação da empresa. Então, saldo credor. Duplicados a receber. É um direito da empresa, no valor de 3 mil. Então, ativo. Empréstimos e financiamento obtidos. Se você pedir um empréstimo, então, você vai ter que pagar. Sendo assim, é um passivo. É uma obrigação da empresa, no valor de 10 mil reais. Fornecedores. Também é um passivo, no valor de 5 mil reais. Imóveis. Imóveis é um bem da empresa, então, ela figura no ativo. Mercadorias também vai figurar no ativo, no valor de 3 mil. Máquinas e equipamentos também vai figurar no ativo, com saldo devedor, no valor de 1 mil e 700. Poupança é dinheiro, vai figurar no ativo. Receitas antecipadas. Se você recebe uma receita, antes mesmo de prestar um serviço, então, é um passivo da empresa. Ela tem uma obrigação agora, né, de estar aí prestando esse serviço. Então, 6 mil e 500 é um valor de passivo, não é uma receita antecipada de dinheiro. vai figurar no passivo e segura vencer uma conta devedora, vai figurar no ativo. Títulos a pagar, uma conta no passivo, no valor de 2 mil. E veículos, uma conta ali de mil reais, no valor de mil reais, figura ali no ativo. Você vai ver, agora somando todos esses valores, bem, você vai ver que o seu saldo devedor vai figurar ali no valor de 25 mil reais e o seu saldo do credor, se você somar todas as contas, vai ficar no valor de 23 mil e 800 reais. Então, tem uma diferença, o nosso balancete não está batendo. Se não está batendo, tem um erro ali, você viu para que que serve o balancete de verificação? Justamente para poder estar identificando o erro. E qual erro que é esse? Como você pode perceber, a diferença é de 1.200 reais. Você vai diminuir 25 mil reais o saldo devedor, menos 23 mil e 800 reais que deu no credor, deu uma diferença de 1.200 reais. Então, como você pode perceber, a diferença de 1.200 reais, a maior dos saldos nas contas devedoras, você vai ver que na letra A diz o seguinte, 1.200 reais é a diferença maior dos saldos devedores. 25 mil reais, ele está maior que o credor no valor de 23 mil e 800 reais, 25 mil reais que eu expandi a coluna de devedor, portanto, gabarito letra A, 1.200 reais é a diferença de um para o outro, é a diferença maior dos saldos devedores. Então, que questão trabalhosa? Você tem que pegar, elaborar o balancete de verificação, somar todas as contas, e depois ver a diferença da coluna de débito e a de crédito. Então, está tranquilo aí, galera? Assim se faz o balancete de verificação. Bom, agora vamos fazer a última questão da ESAF aqui, uma prova que foi lá no ano de 2006, também fala sobre o balancete de verificação, vamos estar fazendo aí juntos. A empresa Yasimonte Industrial, Sociedade Anônima, SA, levantou os seguintes saldos para o balancete em 31.02.2005. Aí, como o outro exercício, tem várias contas misturadas e fazendo a correta classificação das contas acima, certamente vamos encontrar saldos devedores no valor D. Então, ele quer que a gente faça o balancete de verificação, aquele mesmo esquema, você vai separar contas de saldo devedor, contas de saldo de credor, depois vai somar as colunas e apenas informar qual que é a soma de saldo de devedores. Então, o procedimento é o mesmo, vamos lá. Para facilitar a resolução do exercício, eu coloquei aqui do lado esquerdo o enunciado, do lado direito a resolução. Mais uma vez, para responder essa questão, precisamos classificar as contas em credores e devedores. Então, alugueiros ativos é uma conta de receita, a gente vai classificar então como credor. Caixa é uma conta ali no ativo, é um bem, então 1.800, porque caixa tem dinheiro, então bem. Capital a realizar, é uma conta que entra com um sinalzinho de menos no patrimônio líquido. Então, ela retifica o patrimônio líquido com um sinal negativo. Capital social, ela é credora no valor de 18.000, figura no patrimônio líquido. Clientes, devedora, é um ativo no valor de 5.400. Custa das mercadorias vendidas, é um custo e custo é uma despesa, assim, para fins de balanço de verificação. Sendo assim, a gente vai classificar ela com saldo devedor, custo tem a mesma natureza da despesa. Então, entra aqui, 2.500 na coluna de débito. Depreciação é uma despesa também, entra com o valor de devedor no valor de 1.000 reais. Depreciação acumulada, ela é uma conta que retifica o ativo, então, ela tem natureza credora, é uma conta que aparece com um sinal negativo ali no nosso ativo, um sinalzinho de menos, mas ela tem natureza do credor, é uma conta lá do passivo que aparece do lado do ativo, nosso balanço patrimonial com sinal de menos. mas a natureza dela é sempre credora. Então, 3.000 ali para crédito. Despesa a vencer é uma conta no ativo, no valor de 200 reais. Fornecedores é uma conta do passivo, no valor de 9.000 reais. Juros passivos é uma despesa. Pense sempre assim, juros ativo é uma receita, juros passivo é uma despesa. E juros passivos por ser uma despesa, ela figura ali na coluna de débito, devedor aqui. Mercadorias é um ativo, 4.000 reais. Móveis utensílios é um ativo, no valor de 8.000 reais. Prenjos acumulados é uma conta retificadora do patrimônio líquido, entra com sinal negativo. Provisão para créditos e liquidação duvidosa, é uma retificadora do ativo, no valor de 600 reais, entra com sinal negativo lá no ativo. Mas, para a balança de verificação, ela fica do lado credor. Provisão para imposto de renda e contribuição social sobre o líquido líquido, ela é passiva, no valor de 1.000 reais. Então, coluna de crédito. Receitas a receber é um ativo, então, coluna de débito. Aí, receita de vendas no valor de 6.000 reais é uma receita, portanto, figura na coluna de crédito. Salários é uma despesa, portanto, figura na coluna devedora. E veículos, ela é um ativo, portanto, figura do lado devedor. Somando ali, os débitos e os créditos, você vai chegar no valor de 38.100. Bateu o balanço de verificação, então, ele está correto. E o exercício, ele pergunta o quê? Fazendo a correta classificação das contas acima, certamente, vamos encontrar saldo devedor no valor de? Então, você vai ver aqui no saldo devedor, a soma deu 38.100. portanto, o gabarito tem letra C, de contabilidade, de Corinthians. Então, você viu como é que faz o balanço de verificação, né, galera? Você tem que pegar, vai ter várias contas misturadas ali, primeiro passo, você vai ter que separar elas em devedoras e credoras, separou em duas colunas, no final, ele tem que bater. Se não bateu, é porque está errado. Então, o balanço de verificação, ele é um, lembra um pouco o balanço patrimonial, só que o balanço patrimonial tem algumas diferenças, né? Tem algumas diferenças que a gente vai ver lá na frente. A maneira mais fácil de se fazer é essa, você tem que pegar, ver as contas, decorar as suas naturezas, né? Se for ativo ou despesa, ela vai figurar lá devedor. Se for passivo ou receita ou contas do patrimônio líquido, vai figurar do lado credor. Você soma tudo, e aí tem que bater os dois lados. Então, o balanço de verificação é isso, tem que estar aprendendo as contas, as suas naturezas, fazer as colunas, somar, e aí você provavelmente vai conseguir fazer as questões de concurso público, o exame de suficiência, enfim, até mesmo aí no seu escritório de contabilidade vai ser mais fácil você estar entendendo como funciona o seu sistema contábil. Funciona sempre por partidas dobradas e tem, então ele tem que estar sempre batendo os dois lados aqui, no total, se não bateu é porque tem alguma coisa errada, você vai ter que estar procurando o erro. Então, galera, é isso, espero que não tenha ficado muito cansativo a aula, muito obrigado a quem assistiu, peço que clique neste link, aqui neste botão para estar inscrevendo esse nosso canal no YouTube, é bem fácil, é gratuito, novamente quero agradecer aos 8 mil inscritos do canal, vou amanhã 10 mil, 20 mil, enfim, vamos divulgando o canal e crescendo cada vez mais. Muito obrigado por assistir o vídeo, até a próxima, sucesso aí na carreira de contador, deixe um comentário embaixo do vídeo, com dúvidas, com seu feedback, com sugestões, até mesmo críticas, dê um joinha, compartilhe nas redes sociais, curta a nossa página no Facebook, é isso, galera, aquele abraço, boa sorte no exame de suficiência, boa sorte no concurso público. Fui, galera, abraço.